VAMOS TENTAR AGORA UM MÉDIUM Só mesmo, é rápido pessoal, é rápido, vamos ver Vamos começar daquela forma, sim Eu gostei desta forma de jogar Exatamente, é bastante segura Não estava à espera disto Deixa cá ver, temos que ter um maior com 4 Em cima, ou um maior com 6 em cima Ou um maior com 5 de lado esquerdo Não temos Olha, este vamos perder pessoal Paciência, paciência Talvez assim aqui Ai, que treta, meu Deus Este já perdemos Acho eu, não Talvez não, talvez não Ah não, mas este vai perder com o de baixo Vamos ver o que acontece se eu fizer esta aqui Sim, é verdade que ganha aquela Mas depois perde com a de baixo Então, não acontece nada Ah, ok Nesse caso Estamos a ser completamente dominados Estamos a ser completamente dominados Bem Ah, espera lá Nós podemos pôr cartas em cima umas das outras Eu não sabia disto Então calma Calma, calma, calma Não, não, não Deixa cá ver Ah, vamos pôr esta Aqui Ah, não dá não Lol Então paciência, pronto Fazemos assim Agora perdemos Ai Que fomos completamente derrotados Ai Yep Bem, paciência Também faz parte Vamos lá embora daqui Já chega Foi só uma Uma pequena experiência Vamos ver o que é que esta tem para vender Para comprar, aliás Ai Vamos comprar uma silver armor Yep A nossa coisa aumenta A nossa defesa Vamos comprar potion Vamos comprar mais uma potion Pronto Já chega As outras coisas Paciência Olha agora E tu? E tu? Diz-me lá As tuas desgraças Yes Healing Boa, boa, boa E também gravar o jogo Oh, que bom, que bom, que bom Bem, vamos Mas é também a outra parte da vila E falar com esta criança Não vai ela querer alguma coisa, não é? Porque acho que ainda não falei com ela Ok, não queria nada mesmo Ok Vamos mas é sair daqui Por acaso o jogo até é curioso Pensei que fosse assim um bocadinho mais rasca Mas não, até dá para pensar um bocadinho Vamos aqui deste lado É que será que há ali daquele lado Então Ah Estava a ver O que é que vocês querem? Um destes deverá dar-me uma missão Olha aquele Ah, é o tio da Tânia Está tudo bem? Por favor, entenda um nome Ah, vai ser o tio Espaço Onde é que está o espaço? Deve ser isto Espaço O tio Tó O tio Tó Não dá para pôr o acento Mas pronto Tio Tó Técnico Você finalmente está de volta à casa Um pouco Um pouco Um pouco de impacto aqui E o cobertor está se�ou mais rápido Ok Ai, quase metade da população de Alguém Já se foi, acho eu Acho que era isso Conseguimos o poder do cristal Do cristal E deve ser suficiente para derrotar O mal que estiver na Black Citadel Não sei o que é Só nomes e nomes de cidades Que nunca mais acaba Ok, parece que vamos em direção A Black Citadel Precisamos de um amuleto It's been split in two parts Ok, a primeira está em Sacred Grove No sul de Aogai Precisamos de uma bomba Para entrar nesse sítio Ok Uau, tanta coisa para decorar Incrível Ok, temos que falar com um careca Daquele das cartas Vamos falar com ele Uau, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa Para decorar, incrível É isso, eu vou falar com o tal Garen Para ver se consigo as bombas E depois de ter as bombas E depois de ter as bombas Vamos à tal zona onde podemos entrar Para arranjar a primeira parte do amuleto E depois de termos a primeira parte Vamos à segunda parte do amuleto E só depois é que podemos ir derrotar o mal Não sei lá onde Uau, incrível Incrível, tanta coisa para decorar Um pequeno ponto negativo O primeiro que encontro neste jogo Vou ser sincero Mas aqui deve ser fácil Quer dizer, não era assim muita coisa Mas Vamos lá ver Você está procurando uma bomba? Para a nossa enfermeira Só não por aqui Ok Afinal temos que falar com a enfermeira Que nos curou há bocado Isso é andar de um lado para o outro Basicamente És tu És tu que tens a bomba Oh my god Temos que falar agora com uma senhora Que vive ao pé do poço Seja ela quem for Já não me lembro de ninguém Será que é esta? Bye Mas não Back Exit Não, não é esta Que isto não é propriamente um poço Já não me lembro então Será que é Será que está nesta ruazinha? Agora não me lembro Bolas Então Não dá para falar contigo? Não, não é esta Também nem fazia sentido ser esta Para dizer a verdade Não, aquele também não é Ah, deve ser ali Deve ser ali Tanta coisa para darmos a volta E falarmos outra vez com esta Incrível Uau Vamos lá És tu que tens a bomba, não é? Oh Viram? Viram a referência de Skyrim I used to be an adventurer like you But then I took an arrow to the Oh, eu tenho de ler isto outra vez Desculpem I used to be an adventurer like you Then I took an arrow in the Let's just say And travel sitting for a while Não, não foi no joelho No knee Foi Na parte de trás E pelos vistos não é ela Não é ela que tem a bomba Deve ser aqui deste lado Ah, ok Vamos só arranjar isto HD background E lá Ok Ok, este não sabe de bombas Será que é esta? Finalmente Ufa E mas só podemos ter a bomba Se fizermos algo Bem, esta história está a dar cada volta Temos que derrotar um dragão Ok Ah, espera lá Eu acho que ele está no centro da vila Vamos só ler outra vez Ah, não, não, não Ok Está na entrada da village Alguém que me pode Dizer mais sobre o dragão Fogo Eu acho que já falámos com toda a gente da aldeia E lá Os gráficos agora estão muito mais fixos Vamos ver se Ah, deve ser este Deve ser este Ok Hum Uau Agora temos que falar com aquela mulher lá em cima Que pelos vistos O filho dela Andava a brincar Ao pé das critérias Que o dragão Provocou Portanto ela deve saber Onde é que Onde é que Estas critérias estão E onde é que está o dragão Ip Falámos mesmo com praticamente toda a gente Ah, então pelos vistos é o Ah É o miúdo que tem as bombas Põe, mas que reviravoltas tão grandes Eu por acaso acho que isto foi um bocado exagerado Mas se calhar é mesmo isso pessoal Isto O jogo É um bocado assim Enfatiza Enfatiza este tipo de coisas que acontecem nos jogos Eu espero que não esteja a ser de propósito Porque Vamos ver Ah, finalmente Deu-nos as bombas E agora? Agora já nem sei o que é que era para fazer Big E Olha Encontrou um Ela já aprendeu um novo feitiço Fiz Bombas Parecidas com As do Zelda Será? There's no time to waste Ok, para o sul Deve ser para ali, né? Uh, my god Incrível Tanto tempo aqui Provavelmente foi em um episódio Inteiro Será? Eu acho que é por aqui Espero que seja por aqui É sul Oh Ok Vamos nos divertir um bocadinho Vamos nos divertir um bocadinho Mas off camera Yep Acho que é por aqui Acho que é por aqui Oh Oh então não Por acaso gostava de ver o feitiço Ainda não usei o novo feitiço da senhora Tânia Vamos ver se eu consigo descobrir qual é Ah, não Para aqui não é Será que é para aqui? Ah, é para aqui, é Sacred Grove? Exatamente Hã? Estás a usar, certo? Então não conseguimos fazer Ah, temos que usar a bomba Calma lá Isso Foz, foz, foz Isso Ei, que awesome Eu para acaso ainda estou para ver Quando é que temos o arco Vamos ver Para aqui nada Ah, aqui deve dar para passar Basta pôr uma bomba ali Suponho Vamos só ver o que é cá deste lado Há Há morcegos e tal E aqui Nada Nem um baúzinho Para termos uma nova coisinha Aqui é um cristal Time travel Best and present Marty Olha, voltamos a isto Loh Loh Please do not burn the small trees Ok Olha, aqui já podemos voltar a A coisa normal Vamos ver o que é que acontece Yep, temos que voltar aqui Ao presente Eu Muito fixe Muito fixe mesmo Já agora Supostamente Isto dá para Não Pensava que ia dar para empurrar E agora o que é que vai acontecer aqui? Há nada Ah, vamos ter que voltar ao Nosso velho Aos gráficos mais velhos Para passar por ali Suponho eu Tenho quase a certeza Estão ali umas escadas Se bem que seja para ali É isso, vamos Oh não Perdi vida Deve ser para Oh my god Tem de ser por aqui Yep É lá Este labirinto é Complicadote Ah, por aqui Por aqui, por aqui Por aqui Eu quero ir ao baú Oh não Estúpido morcego Ah, o que vale é que eu já decorei quase Não, não é por aqui? Não, não é por aqui Pronto Tinha de falar, né? Não Não morcego Tu não me vais fazer isto Tu não me vais fazer isto morcego Para lá Para lá Não Eu gostava de ir ao baú Mas Estou a ver que isto vai ser complicado Não A sério Agora lá vem o barulho irritante Que eu estou quase a morrer Oh my god Por favor Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou parar? Não Não faça uma coisa destas Ah, vá lá Ai, que susto Estava a ver que ia voltar à vila Oh não Ainda bem que não Ui, ui, ui Ok Cheira-me que é por aqui Cheira-me que estamos a ir Não Cheira-me que não estamos a ir no caminho certo Aquele morcego é que já me está A pôr paranoico Aqui não há nada Aqui, será que há? Será que é por aqui? Será que é por aqui? Estamos quase lá, pessoal Aqui devemos ter que pôr uma bomba Suponho eu Vamos ver Yes Vamos só tentar a chegar ao baú Que eu queria mesmo Ver se conseguia Porque aquilo pode ser Uma coisa importante Vamos ver A boa? Oh, awesome Não Incrível Incrível A série que isto aconteceu Isto vai demorar um bocadinho Isto vai demorar um bocadinho É por aqui Ah, já me lembro Já me lembro Já me lembro Já me lembro Supostamente Já temos o arco Portanto é na boa Vamos agora Vamos ver o que é que conseguimos O que é que nós vimos aqui fazer? Tudo isto por uma estrela Ah não E um arco Pois é, pois é Ah, vai ser bom para lutar contra o dragão É verdade É verdade Não tinha pensado no aspecto positivo da coisa Há que pensar positivo, pessoal Sinceramente já não me lembro de nada Não, não é por aqui Sinceramente já não me lembro de nada Por aqui, será? Yep Yep, 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 yep Vamos lá sair daqui desta zona Já estamos quase a morrer Agora a questão é Como é que Como é que será que eu Volto Um arco Será que Vamos começar a usar o arco Parece muito mais fixe que Que a flecha Que a espada Calma Não, aqui não há nada Ah Estão a ver Vamos tentar incendiar as As árvores antigas Suponho eu Por alguma razão Ela não pegou fogo Não estou a perceber porquê Isto deve ser um bug Um bug muito grande Que isto devia estar Não Não estou a perceber agora Vamos tentar voltar ao nosso Ao nosso velho nós Mas agora temos o arco Temos Talvez agora dê Vamos ver Ah Ah Nós tínhamos que queimar A árvore do passado Para ela não crescer no futuro Já temos aqui coisas de Viagens ao futuro E não sei o que Uau Isto está a ficar complexo Não realmente Mas pronto Então Não dá para matar os morcegos com isto Nada Vamos só ver o que há aqui em cima Nada